Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer um lindo tapete de biquinhos, feito com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Clica no sininho pra receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, estou usando courino. Cortei na medida de 55 cm por 45 cm e arredondei os cantinhos. Esse tecido, eu não vou fazer acabamento, mas dependendo do tecido que você vai usar pra base, precisa sim fazer o acabamento. Você pode pregar um viés ao redor de todo o tecido, pra não desfiar conforme vai usando e lavando a peça. Para decorar o tapete, estou usando tricoline 100% algodão. Cortei na medida de 22 cm por 15 cm. Dobro aproximadamente 4 cm da lateral e dobro novamente, fazendo o formato de um triângulo. Posiciono com a dobra virada para o lado de baixo, sob a lateral do tecido da base. Faço o mesmo com os outros retalhos. Dobro aproximadamente 4 cm, dobro novamente, fazendo o formato de um triângulo. E posiciono na lateral do tecido da base. Costuro. Eu costuro com a distância de um pé de máquina, ao redor de todo o tecido da base. E a pontinha da dobra do biquinho, tomo bastante cuidado pra posicionar sob o tecido da base, sem ficar aparecendo. Porque se ele ficar pra cima, a pontinha, corre o risco de soltar o biquinho conforme a gente vai usando e lavando a peça. Então, sempre faz a dobra, posiciona a dobra do tecido para o lado de baixo, deixando sob o tecido da base, sem aparecer a pontinha da dobra que a gente acabou de fazer. Estou usando tricoline 100% algodão, mas você pode usar qualquer retalho que você tenha disponível, que fica super bonito esse modelo de tapete. E se você gosta de vídeo de passo a passo de tapete decorado, aqui no canal temos uma playlist com vários modelos diferentes. Um tapete mais lindo do que o outro, confere e tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e tenho certeza que você vai gostar. Quando terminar, finaliza com um pequeno retrocesso sob a costura que começou. Deixo a distância dessa primeira costura, aproximadamente 3 centímetros e costura ao redor de todo o tecido. Vou arrumando os retalhos e costurando. Faço também uma costura na parte de baixo dos retalhos. Sempre começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Para fixar todos os retalhos e não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando e lavando, quando terminar essa costura da parte de baixo, eu venho no meio das costuras, passando novamente uma costura, para poder fixar bem todos os retalhos e não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando e lavando a peça. Para dar acabamento no centro, cortei duas vezes a medida de 44 centímetros por 9 e uma vez a medida de 44 por 18. Uni direito com direito do tecido e costurei com a distância de um pé de máquina. Quando termina, vira com o lado direito do tecido virado para o lado de cima e faz uma costura com a distância de um pé de máquina rebatendo. Faço o mesmo do outro lado. Posiciono o tecido no meio do tecido da base, alfineta para não sair do lugar e dobra aproximadamente 1 centímetro da lateral. Você pode dobrar e alfinetar para depois costurar. Eu vou dobrando e costurando e nos cantinhos arredondo para poder fazer o formato do tecido da base. Costuro ao redor de todo o tecido, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Costuro ao redor de todo o tecido, começo e finalizo com um pé de máquina rebatendo. A agulha que eu estou usando é uma agulha 14, ela é bem grossa. Eu acho ideal para costurar tapete, principalmente courindo com tecido para decorar dobrado. A agulha é bem resistente, não tem perigo de quebrar, mas você pode usar uma agulha 10, 12, costurando bem devagarzinho, principalmente nas dobras do tecido. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo e super fácil para você fazer e vender ou dar de presente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.